O Ministério da Saúde apresenta hoje as estratégias para controle da dengue. Também serão apresentados os critérios utilizados para as regiões de vacinação, definidos em conjunto com estados e municípios, além de outras ações em apoio aos gestores de saúde. Quem traz as informações para a gente é Josiane Ricardo. Josi, bom dia para você, para a sua equipe. Como é que está a situação da dengue aqui no DF? É uma situação bem crítica, né? Bom dia para você também, Maíra, para todos que nos acompanham aqui no DF no Ar. Olha, ao longo da programação aqui da Record em Brasília, a gente tem mostrado realmente que a situação de dengue aqui no Distrito Federal está preocupante. Só para você ter uma ideia, em relação ao ano passado, houve um aumento de mais de 600% dos casos de dengue. Só aqui no Distrito Federal ainda são 18 mortes suspeitas causadas pela doença. São três mortes confirmadas ao todo, Maíra. Nós tivemos 17.150 casos suspeitos da doença, e isso só aqui no Distrito Federal. Então a gente vem acompanhando hoje, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, o Ministério da Saúde, como você falou, vai fazer uma reunião ali com estados e municípios para definir estratégias de combate à doença e também em relação aos critérios de vacinação. Essa reunião será aberta, Maíra, com certeza nós iremos acompanhar. Também vai ser transmitida pelo YouTube ali do Ministério da Saúde. Daqui a pouquinho aí no Balanço Geral, com certeza, a gente vai ter os detalhes dessa reunião para saber quais as estratégias que foram definidas em relação ao combate à dengue e também aos critérios de vacinação para todas as faixas etárias aqui do Brasil. Agora o que a gente sabe é o seguinte, aqui no Distrito Federal nós já temos algumas ações, como o Ambulatório do Hospital de Santa Maria, que nós mostramos na programação de ontem também, hoje a gente continua falando disso. A gente tem as tendas de hidratação, também tendas de informação, Maíra. E temos o fumacê, né? Quando a gente passa ali pelas ruas, o pessoal passa nas nossas casas também, o pessoal faz aquela limpeza, dá uma olhada. Então é importante que a gente receba essas pessoas que estão trabalhando de frente no combate à dengue e a gente contribua também em relação a isso, limpando a nossa própria casa, não deixando realmente a água parada porque a dengue não está para brincadeira. Maíra.